Fala galera, aqui quem está falando é Star202, bem vindos ao vídeo do canal, antes de começar o vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todos os vídeos. E hoje galera, nós vamos jogar um modo ranqueado, né, então espero que gostem, deixa bastante like, vamos chegar na meta de mil inscritos, então bora lá, na meta de 100 inscritos, se chegar em 100 inscritos já fico feliz. Ai, dá pra...